Pode ir, tá gravando? DJ Pat, é o sucesso do verão, viu? Vem no verão, ó assim, ó Essa nova brincadeira você vai ter que fazer Tudo que o Jumbo manda você vai ter que obedecer Essa nova brincadeira você vai ter que fazer Devagarinho até embaixo Devagarinho até em cima, mãe Em cima, em cima É pra descer Devagarinho até embaixo Em baixo, em baixo Devagarinho até em cima Em cima, em cima Parou! E vem jogando pro lado de cá E vem jogando pro lado de lá Vem jogando pro lado de cá E vem jogando pro lado de lá Ao som do cavaquinho, eu quero ver você mexer 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 Ao som do cavaquinho, eu quero ver você mexer 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 Ao som do cavaquinho, eu quero ver você mexer 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 Essa nova brincadeira você vai ter que fazer É o sucesso do verão, viu? Tá para o cavaquinho, o que vai ter que fazer Namastão Vai ter que fazer Essa nova brincadeira você vai ter que fazer Tudo que o jumbo manda você vai ter que obedecer Essa nova brincadeira você vai ter que fazer Devagarinho até embaixo Em baixo, em baixo Devagarinho até em cima, mãe Em cima, em cima É pra descer Devagarinho até em baixo Em baixo, em baixo Devagarinho até em cima Em cima, em cima Parou E vem jogando pro lado de cá E vem jogando pro lado de lá E vem jogando pro lado de cá E vem jogando pro lado de lá E eu quero ver você mexer Essa nova brincadeira você vai ter que fazer